Fala galera, quem fala é o Luiz e eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês do Minecraft É, não, do Minecraft não, é um joguinho ó, é um jogo bem, ah ó, que vocês vão curtir, ele é épico Ó, eu vou deixar o link, é o nome do jogo, da restrição É um jogo que a gente juntou, ó, parei nessa fase aqui, é difícil Minha mão um pouco, aí ó O objetivo é você saber se, aí ó, se batendo as pessoas, ó Pessoas vendem Isso, perdi Ah, tô leve Ué, porque tem pouca fase Eu nem vi Meu Deus Surgiu um ar aqui do nada Eu sou o Deus, um full side Um e full Isso Cabeça do cara voou Toma 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 mais uma Toma Toma mais outra 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 Ai 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 O vídeo só foi esse, eu ia mostrar pra vocês o jogo Tá bom, eu vou botar um, dois que estão pra vocês Então, galera, tchau, fui E aí E aí E aí E aí